Mas é, tipo, dois anos, ele sofreu... Isso aqui, seu anticoncepcional? Opa, obrigada. Ih, amiga, eu tomava essa pílula também, mas não me fazia bem, não. Eu passava mal, ficava enjoada. A gente fica se entupindo de hormônio, enquanto os caras ficam de boa. Olha, não é bem assim, não. Porque aqui nós temos vários métodos contraceptivos masculinos também. Ah, é? Eu não sabia, nem eu. Eu nunca ouvi falar disso, não. Gente, existe um monte, tá? Porque eles também querem se proteger. Você tem aí pra mostrar pra gente? Peraí que eu vou... Nem lá, eu vou ver, né? Sapa tênis. Olha, tem cara de quem funciona mesmo. Maravilhoso, né? A gente também tem o Crocs, que é o genérico, sai mais em conta. Isso aqui tem 10 vezes mais eficácia do que um Ju. Sabia? Olha, a gente também trabalha com camisetas com dizeres engraçadinhos. A gente tem essa aqui, ó. Netflix. A logo da Netflix, entendeu? Netflix. Ó, eles adoram. Que picau, meu caralho. Pavoroso. Pavoroso. E a que eu mais gosto é essa aqui da despedida de solteiro, ó. Game over. Ode, moleque. 99,9% de eficácia. Se você quiser investir, tem também o óculos espelhado de ciborgue, tá? E... Peraí. Marinete! Vê se sobrou aí na Arguilê, no estoque. Menina, e eu preocupada em ter AVC, em trombose, todos esses problemas que a gente vê. Ah, não. Mas tudo isso aqui também dá uns efeitos colaterais terríveis. É? Tenho aqui, por exemplo, ó. Enxaqueca. Hum... Não gosto nem de ficar muito tempo. Melhor tirar. É. É. Ai, gente. Eu vou ficar com a pílula mesmo. Isso já é. Porque eu tô ficando com pena dos caras de tão horrível que isso é. Ah, você não quer nem tentar experimentar com ele, assim, essas orbinhas? Com essa freadinha. Hã? Ó, tem um furinho aqui. Porque esse aqui é o furo que ventila. Uhum. Você pode esticar, que ela esgaça também. Porque aí fica aquele negocinho na meia. Com aquele coadorzinho com pouca borra, sabe? Essa cueca é igual a cueca do meu namorado. Hum. Ah, mas aí então você... Eu não vou... Não, eu não vou levar anticoncepcional nenhum. Eu vou ficar só com o shampoo, tá? Muito obrigada, viu? Meu bem, deixa eu só te pedir uma coisinha. Você tem aquele sapatinho de tamanho 42? Qual é, meu brother? Fala. E aí, o que tu tá rabiscando aí? Pô, tá ficando show, olha só. Calma aí. Isso é uma índia pelada? Tu tá tatuando aí na tua anca? Pô, isso aqui é método anticoncepcional, cara. Muito mais barato fazer isso aqui que vasectomia. Tá falando sério? Pô, dá uma olhada aí no portfólio, cara. Tem salmo, tem frase motivacional, já lança aquele textão de LinkedIn na costela. Sabe o que tá saindo muito? Marca de beijo no pescoço. Porra. Tribal Maori também. Porra, foda. Botar nem o Maori aqui assim, ó. Pô, tu conhece a cultura Maori? Não. Perfeito. Melhor ainda.